Olha aí, acidente agora aqui na BR-020, está fazendo ponte de bloqueio e ocorreu o acidente. A gente acredita que o carro, a princípio, não é roubado nem nada. Eles disseram que eles viam em alta velocidade e bateram o carro. Está chegando o bombeiro, esse aqui a princípio ainda está vivo, esse aqui já era. Olha só, o trabalho do bombeiro aí agora, a primeira madeira, essa madeira atravessou a cabeça do passageiro do lado direito e acertou a orelha do passageiro de trás. Vai ser tirado agora pelos bombeiros.